Música Bem-vota, caro conselheiro, a este o conselheiro extraordinário ou comum. Bom, hoje eu quero mostrar três delinquentes, que não foram capazes de resfriar as máquinas no meu país. E agora esta terra eu quero confundir-nos. Esta terra é realmente a vida que nos tirava a manhã quando era pequeno, é forte. Veja que agora era direto esta merda. São estes três delinquentes, frango, cheque e perú. E agora eu vou te fazer capire uma coisa. Isto é frango. E o pior era a morte. É o ar. Somente quando eu partorei, fez mal. E agora eu quero confundir-nos aqui. Pronto. É uma coisa. Está feito todo o país. É realmente uma coisa. E agora eu quero confundir-nos aqui. Cicci. Cicci. Agora eu quero confundir-nos aqui. Cicci. 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 Que igreja para uma resposta? Ah! Quando tu parto? Eu quero que você estou procurando a casa. Peraí-nos aqui. É verdade o que eu te ensino a教umação, olha? Ora tu faz ver eu. Um corpo de ferro. E te faz ver. Por um bom col. E após queremos ver, quando parto. Essa é uma culpa. Não tem nada, não tem nada, é o Pepe Sinistro. Essa é uma culpa? Sembra o Pepe Sinistro. Por mim sou culpevole. Mas é o Pepe? E então vira aqui o Pepe? Agora há muito. Porque era o campo, e eu estava meio brilhado. Eu não tenho feito, não andamos como o outro. É o Pepe, Pepe Sinistro, você sabe? PING Senta, Gioia, mas por que não dá a ver a nova cola esta lambada? Mas eu vou fazer ver eu, que é que se vai a ver a nova cola. Pepe de caixão, rádio, fãzolento, fãzoloso, merda. É um bastardo, pepe de merda. Nós somos inocentes. Você quer saber que somos inocentes? Segundo o decreto comunal de Capra Aperta, em data 2011 de febbraio, que os outros três cristãos, sejam condamnados. Sejam condamnados com o franco bollo a ser expediados na outra banda do país. A Ciazza. A Ciazza. A Ciazza. A Ciazza. A Ciazza. A Ciazza. 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 A Ciazza. E o mobo, cia 때도. Ciazza. Ciazza. Tchau, tchau.